Quanto que aumenta o teu telescópio, hein? Cara, pra gente saber o aumento de um telescópio, você pega o seguinte. Distância focal do telescópio, que é fornecido pelo fabricante, dividido pela distância focal da ocular, que também é fornecida pelo fabricante. Por exemplo, é uma fórmula simples, você pode até desenhar ela assim, ó, que bonitinho que fica. Então, f grandão, que é a distância focal do telescópio, dividido pela distância focal pequenininha, pelo f pequenininho do ocular, é igual ao aumento, tá bom? 700 milímetros é uma distância focal bem bacana pra você usar aumentos até bastante confortáveis, ok? Com os oculares que eu forneço junto com o telescópio, que é uma 23 milímetros e uma ocular de 10 milímetros, você tem os seguintes aumentos. 700 milímetros da distância focal do telescópio pelos 23 milímetros da ocular, vai gerar um aumento de 30 vezes, 30,4 vezes, não precisa de preciosismo nessa hora não, tá bom? 30,4 vezes. Se você usar a ocular de 10 milímetros com este telescópio, o resultado vai ser de 70 vezes de aumento. É, parece pouquinho, né? É, mas já dá pra ver anel de Saturno aqui, por exemplo, faixinha Júpiter, etc. Dá pra ver um monte de objeto bacana. Mas se você quiser usar mais aumento, você combina as oculares com a lente Barlow. A lente Barlow tem a função de duplicar a distância focal do telescópio. O resultado é o dobro do aumento no ocular. O que era 70 vezes de aumento, né, esse ocular aqui, passa a ser 140 vezes usando ambas. Olha aqui. As duas juntas vai me fornecer 140 vezes de aumento. É o aumento máximo desse setup aqui que eu entrego, tá? Mas você pode comprar outras oculares pra ter uma gama maior de ampliação. Isso é extremamente desejável. Eu recomendo pra comprar oculares pra planetas, pra grandes aumentos, acima de 150 vezes, por exemplo, essas oculares planetárias da TMB. Compre um ocular, por exemplo, de 4 milímetros de distância focal e terá como resultado 170 vezes de aumento. Eu não lembro agora. Não sei dividir de cabeça isso rapidinho. Mas 170 vezes, 180 vezes, eu acho, é um aumento muito, muito bacana pra você observar muito detalhe. No planeta, em estrelas duplas e na Lua. E também, acredite, num céu muito escuro dá pra observar muito objeto de espaço profundo. Pode abusar um pouquinho dos aumentos nessa sessão também. Mas um ocular que eu recomendo cegamente, que você compre antes de qualquer outra coisa, é essa ocular aqui. Não faça cara feia. Essa ocular aqui, ela fornece só 20 vezes de aumento. Aumento de binóculo. É uma ocular de 32 milímetros, uma plosso. É a ocular que você mais vai usar na tua vida. Ela não é cara. E você pode comprar no Brasil, acho que por 200 reais, imagina. Se comprar no AliExpress, paga menos de 100. É uma ocular que fornece o maior campo resultante no céu. É uma delícia observar com ela. Isso faz com que a gente tenha observação de campos estelares ricos que a gente não vai esquecer nunca mais. Isso daqui, esse ocular, nesse telescópio, apontado para, por exemplo, a região do Cisne, a região da Carina, Sagittário, Órion. Naquela região do Órion, a região central, a antena, o Bosa. Que dá uma visão extraordinária de todos esses objetos. É nebulosinha, é aglomerado. Tudo aparece em um campo muito bem confortável de se observar, sabe? E para busca, você quer buscar um objeto que queira observar com outros oculares, você usa esse ocular aqui. Tá bom? Você, claro, tem a buscadora do telescópio, mas você está aí, pode olhar direto no telescópio com uma ocular que vai te fornecer 20 vezes. Recomendo cegamente esse ocular. Tem bastante para vender por aí. Aproveite. Pessoal, espero que tenham gostado. Valeu. Um abraço, até a próxima.